E aí pessoal, joia! Chegou mais uma ferramentinha pra mim, tá? Compou aquele kit pra construção dos móveis e queria compartilhar com vocês aí o unboxing desse material. Eu dou preferência somente comprando pelo Mercado Full que chega muito rápido, pessoal, porque a mercadoria já fica lá no depósito do Mercado Livre e eles enviam de imediato, não depende do vendedor, né? E chega pela transportadora, dificilmente vai pelo correio, então chega mais rápido. Essa aqui chegou, eu comprei na sexta, hoje é segunda-feira e já chegou pra mim. Então tá aí, pessoal, a caixinha dela. E essa aqui, pessoal, é uma máquina de solda que eu comprei da marca Europro. Eu fiz uma pequena pesquisa aí e pude perceber que ela é uma marca muito boa. Todo mundo tá achando interessante essa máquina de solda. E ela é de 230A, tá? Aqui eu comprei 220, então você vê, ela não é bivolt, você tem que escolher na hora da compra lá, você tem que escolher a voltagem. Então tá aí, pessoal, maquininha de solda, ela é bem compacta, tá? Manualzinho do usuário, instruções. Vem aqui um cabinho, um cabo negativo. Vem também o cabo do eletrodo, vou colocar o eletrodo. Eu pensei que era plástico, mas não, isso aqui é metal. Aqui é plástico. E a maquininha. Tá aí a marca, bem compacta. É uma máquina bonita, né? Bem pequenininha, bem compacta. Tem o cooler aqui atrás, de refrigeração, do motor. Na frente aqui tem o... Essa maquininha aqui é uma MMA 230, viu, pessoal? Pra solda MMA 230. Aqui tem o... O controlador da amperagem. Tem a proteção térmica, o LED de proteção térmica aqui. Tem também... Aqui o LED indicando que... Tá energizada. Aqui o liga-desliga. É bem simples, não tem muito o que falar. Tem uma correia aqui sim pra carregar. Aqui você liga o negativo. Aqui todo mundo sabe como é que funciona essa aqui, né? Que é uma inversora. Você pode inverter os cabos aqui. Pessoal, lembrando que... Essa máquina... Assim como todas as inversoras e máquinas de soldas sem ser inversoras... Ela... Ela utiliza o plugue 20V, tá? 20 watts. Então é diferente desses plugues de 10V nosso. De tomada normal. Então é sempre interessante você fazer uma... Uma tomada exclusiva aí pra sua maquininha de solda. Pra não superaquecer aí... A sua rede, tá? Sua casa. Então aqui eu tenho, na minha cozinha aqui eu tenho... Mandei colocar sempre uma tomada normal. Minha tomada de 20V. Aí vou colocar aqui pra... Fazer só o teste aqui da moça. Então você liga aqui atrás. Ela já começa automaticamente no 80V. Então você pode diminuir. Vai o mínimo 10V. E... Ela é 230V. Ela vai até 232V. Tem 2A de bônus aí. O cooler dela ventila muito. Muito mesmo. Ela impressiona pelo tamanho, tá pessoal? Porque... A bichinha é potente mesmo. Até o cooler é diferenciado. Bem silenciosa. Chegando pertinho aqui do celular. Pra vocês ouvirem. Porque ela é bem silenciosa mesmo. Bem bacana. Um detalhe importante também, pessoal. É que você pode acionar a garantia dela. Pelo telefone fixo. Ou também pelo WhatsApp. Que eles disponibilizam aqui, ó. Bem bacana. É um diferencial da marca. É... Eles não mandam nota fiscal, tá? Quando você compra pelo Mercado Livre. Eles não mandam nota fiscal. Porém, você pode pedir pelo chat. E aí eles disponibilizam pra você imprimir a nota fiscal. A garantia é de 6 meses. Mas se vocês conversarem lá, eles fazem o que é de praxe. De um ano, no mínimo. Então, eles só disponibilizam ali os dias de garantia que o Mercado Livre obrigam os vendedores a dar. Mas se você conversar pelo chat, eles arredondam lá pra um ano. Aqui o corpo dele é de metal. Aqui é plástico. Plástico. Expiração plástico. Aqui... O cabinho dela. Plástico. Metal. Aliás, esse aqui também é plástico, pessoal. É um plástico pintado. E aqui... Um jacarezinho simples de latão. Me mandar de brinde aqui essa porteira aqui, mas... Como eu vou começar agora a soldar, eu acho que essa... 3,25 aqui, acho que é muito pra mim. Eu tinha que começar com o 2,25. Então tá aí a maquininha de solda pro euro. Não vou ligar ainda, porque... Realmente... Sou barriga verde nisso e tem que... Assistir alguns vídeos e tudo mais. Tá aí todas as características dela. Compartilhando com vocês aí mais a aquisição dessa máquina aí. E... Assim que for chegando mais ferramentas aí, eu vou postando pra vocês acompanharem todo o início do projeto. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Quem gostou, deixa um like aí. Pra ajudar aí e fortalecer essa... Esse projetinho aí. Beleza? Falou, até a próxima. Um... 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 Obrigado.